Eu sou o Thiago Lopes, minha pergunta é mais um agradecimento, em 2016 eu fiz um vídeo que viralizou Eu explicando pro meu pai como era essa tal de Tomorrowland E teve um comentário seu, e aquilo deu, acho que ajudou a viralizar esse vídeo Que deu 25 milhões na época era Facebook, quero te agradecer Eu quero te agradecer, cara, eu vou te falar porque, assim, eu não sabia que eu não ia ser um prazer Estas coisas sendo pessoalmente, o prazer é meu Mas sabe que naquele momento, aquele vídeo foi muito importante pra mim também, pra minha carreira Porque eu vivia de uma fase, assim, que um artista eletrônico, consagrado no meio eletrônico Mas eu queria romper, assim, eu queria ter mais abrangência E aquele vídeo foi muito maneiro, porque era uma música minha, no palco principal de Tomorrowland E aí viralizando e tal, e aquilo trouxe também uma... Ah, eu acho que trouxe uma validação pra mim, tá ligado? Então eu que te agradeço pelo vídeo, mas aquilo mudou a minha vida, obrigado Pra mim, com certeza, também Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos